Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu não trouxe nada mais, nada menos que Fran Euk para esse canal. Gente, que ela é perfeita, todos nós já sabemos, né? Que ela faz produtos incríveis, também sabemos. Mas que ela trouxe tudo isso em formato de... formato não, em cheiro de chocolate. Vocês já sabiam disso, gente? Ela fez um gloss de chocolate. Gente, e eu estou com ele aqui. Gente, falando nisso, eu queria falar para vocês que legal essa loja que eu comprei. É uma loja aqui do Shopping Paladio, aqui de Ponta Grossa. Gente, olha que embalagem mais linda que eles me deram. Ela tem o QR Code aqui. Eu achei muito legal. Porque eu sei que tem bastante gente que me segue, que tem loja, que é empreendedora. Então, vamos falar aqui também para deixar essas ideias aí boas aí no canal também, né? Gente, esse daqui, o QR Code você aponta aqui e ele vai para o WhatsApp da loja. Então, aqui ó. Descubra, acesse o QR Code. E quando você acessa, ele te leva diretamente para o WhatsApp da loja. No WhatsApp já está o Instagram. Achei muito legal essa ideia. Então, assim, você aí que tem loja, que tem assim, é uma ótima forma de deixar, deixar assim, cada vez teu cliente mais próximo a você. Então, só para falar que eu achei muito legal essa ideia. E o que eu tenho aqui dentro, nada mais, nada menos que... Vamos começar assim. Eu vi todos os canais que começaram assim que eu vi o vídeo. Eu também vejo vídeo, gente. Antes de eu fazer minhas comprinhas, eu olho, vejo se é bom. Então, assim, ó, gente. Eles começaram assim e eu vou imitar eles, ó. Gente, chocotile. Olha o que vocês acharam dessa embalagem. Eu mostrei ela para o Matheus. O Matheus, ah, vai dar aqui a sorvete, a chocolate. Eu falei, não, não é. Gente, não é igualzinho o chocolate, o sorvete. Eu poderia até ter trollado o Matheus antes de ter feito esse vídeo, né? Ter trollando ele falando que era sorvete e não era. Mas, gente, é a embalagem mais fofa que eu já vi nessa vida. E é legal porque é muito misterioso, assim. Nas lojas que eu vi, não tinha nenhum aberto de mostruário. Então, eu ainda não vi ele de perto. Então, você compra, assim, todo ano. Como será que é? Então, vamos abrir logo, sem demora. Não dá dói de abrir essa embalagem? Fala sério, né? Olha. Não dá dói de abrir? Vou abrir com cuidado aqui. Para não estragar. Para deixar guardada essa embalagem. Gente, olha isso, gente. Meu Deus. Que coisa mais linda. Vem muito bem embalado. É o primeiro gloss que eu compro da Fran. Ela já tem outros gloss, mas eu ainda não comprei. Eu tenho o pó. Eu tenho o rímel. E quero comprar a linha de skincare dela. E gloss é o primeiro que eu comprei. Então, vamos testar. Antes de testar, eu quero ler para vocês o que está escrito aqui na embalagem. Olha. Aqui ela deixou um recadinho aqui. Oi, gente. Não imitei ela, gente. Não imitei ela. Oi, gente. Apresento o Chocotilli Frambaipe Francine Elk. Uma versão exclusiva do meu produto mais amado. Inspirado no nosso doce predileto. Quem aí também é chocolover como eu? Já pensou em unir o efeito insuperável de aumento labial do Lip Chili? Que é outro gloss dela, né? Com aroma suave de chocolate. Inclusive, é um gloss com cor de chocolate transparente e vinílico. Um escândalo. E tem mais. O aplicador é em formato de espátula super inovador. Presentear quem ama chocolate e Lip Chili nunca foi tão fácil. Eu, como chocólatra de carteirinha, não ficarei de fora dessa. Não é para a nossa carreira? Gente, e aqui ele tá falando também que ácido hialurônico, vitamina E, mantém a hidratação e protege contra oxidação labial, hidratação, aumento labial. E ele promete, após 28 dias, aumento permanente dos lábios. Não é testado em animais veganos, sem parabéns e sem glúten. Gente, é muito perfeito, né? Essa embalagem é maravilhosa. Só que assim, quem tá de dieta vai ficar com vontade de comer chocolate. Fala que, meu, vendo isso daqui, vai ficar que até eu já fiquei. Gente, olhem esse gloss. Gente, é muito bonito. Ela fez uma edição... Ela fez especial... Não uma edição, mas ela fez especial na Páscoa, pra ali você dar o teu chocolate. E esse e o gloss ali junto. Eu achei muito legal. Gente, ela é maravilhosa, né? Façam esses vídeos chegarem até ela. Quem sabe ela é minha vizinha, gente. Quase minha vizinha. Ali, ó. Ali, ó. Ela mora em Curitiba, em Ponta Grossa. Então, gente, comentem muito, muito, muito esse vídeo. Quem sabe esse vídeo chegue aí até ela. Porque ela é maravilhosa. Todo mundo já sabe que eu amo demais a Fran. Então, comentem aí. Quem sabe? Quem sabe, né? Ponta Grossa em Curitiba. Quase ali, gente. Então, eu vou testar aqui pra vocês. Deixa eu pegar um espelho. Gente, eu vou passar aqui na metade. Pra mostrar pra vocês. E outra metade eu vou deixar assim. Deixa eu mostrar o aplicador. Que ela falou que era diferente. Nossa. Olha, gente. O aplicador dele é mais fininho. É tipo uma espátula. Pra você poder passar. Fazer o contorno. Gente, o cheiro. O cheiro. Sério. Dá vontade de comer esse negócio. Nossa. É muito, muito, muito bom. Chega a ser melhor que o próprio chocolate. É incrível. Eu vou passar aqui, então. Tchan, 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 tchan. Gente, o aplicador é muito bom. O aplicador é muito bom. Você consegue fazer todo o desenho dos lábios. Por conta de ter o ácido, eu não sei o que tem exatamente na composição. Falam que ele arde um pouquinho, porque ele aumenta os lábios, né? Então, vamos ver aqui se realmente vai dar um pouco de ardência. Gente, olha essa cor. Gente, sério, fale se não aumentou esse negócio aqui. Fale. Aumentou muito. O que vocês acharam? E eu quis fazer essa resenha sem lápis, sem nada, só com gloss mesmo, pra gente realmente ver o efeito dele. Eu vi que algumas resenhas meninas contornaram com lápis, eu falei, não, gente, começou a arder. Começou a arder aqui, mas uma leve ardência, por conta do aumento que aumenta os lábios, né? Gente do céu, tá ardendo. Fran, o que você coloca nessa composição aí, Fran? Olha, o que vocês acharam? Olha a diferença do com o gloss e sem gloss, aumentou muito, né? Gente, tá ardendo. Real. Real mesmo. Real e oficial. Eu vou passar do outro lado agora. O que vocês acharam? Olha, gente, como desenhou. Nossa, deu muita diferença. Não sei se no vídeo dá pra ver, mas deu muita diferença. Aumentou bastante, ó. Agora eu vou passar do outro lado também. E continuo ardendo aqui. Ó, você consegue fazer o desenho aqui, ó. O que vocês acharam, gente? Eu achei lindo. E tá, tá ardendo aqui. Eu achei maravilhoso. Outra coisa, gente, a pigmentação desse gloss eu achei muito, muito, muito boa. O que vocês acharam? Olha como pegou bem a cor. É uma cor linda, né? E tá ardendo aqui, gente. Tá ardendo aqui. Gente, super aprovado. Super aprovado. Ele realmente, ele dá um efeito que os lábios são maiores. A embalagem é linda. O cheiro, maravilhoso. Outra coisa legal, ele não tem gosto. Porque muitos lábios, alguns gloss que são assim, chocolate, fruta. Ele tem o gostinho. Daí você fica tirando todo o gloss da boca. E ele não tem o gosto. Então, eu achei super legal isso. Ele não passa no dente, gente, ó. Ele não passou no meu dente. Porque tem alguns gloss que ele meio que derrete e vai no dente. Só quem é mulher sabe o que é isso. E não foi no meu dente, ó. Tá limpo a dente. Gente, ele não escorreu. Eu passei bastante gloss. Ele não, ó. Tá perfeito. Ele tá ardendo ainda. Tipo assim, não insuportavelmente, meu Deus. Mas tá uma ardência nos lábios por conta que ele aumenta. Então, assim, gente, é perfeito. Eu amei, amei, amei. Deixa eu passar o valor dele aqui pra vocês. Até guardei, deixei o cupom pra mostrar pra vocês. R$ 49,99 foi o valor dele. O valor do gloss. Eu achei o valor bom. Por conta que pelo produto é um produto de excelente qualidade. Então, assim, vale a pena. E eu vou usar muito, gente, por conta da cor dele. É uma cor super... O que vocês acharam? Uma cor, assim, que você usa a qualquer momento, toda hora. E eu quero fazer o teste dele dos 28 dias usando. Então, assim, logo eu volto mostrar pra vocês. Quem sabe se eu sentir diferença nos lábios. Com certeza eu vou fazer um vídeo falando novamente desse gloss. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram. É Vivi Balestra. Se não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. E um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada a todos que estão chegando aqui. Todos que estão desde o começo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E tchau, tchau. Tchau.